Olá, Jardim 2, tudo bem? Vamos lá para a nossa aulinha do Líder? Peguem a apostila do Líder em Vim, vamos lá? Nós vamos abrir a nossa apostila lá na página 42, que é o 4 e o 2, e na página 43, que é o 4 e o 3. Hoje nós vamos fazer a lição 19, vamos lá acompanhar com a Tia Thaís? Começar com a palavra EU. O esquilo Samuka é muito bom em arrumar as coisas. Ele consegue, por exemplo, consertar o robô, mas o espeto não consegue com tanta facilidade quanto o Samuka. Veja o que o espeto falou. Eu fico triste porque eu não consigo consertar o robô. Lembre-se, quando você for falar como se sente, comece com o EU. Então, olha, nós já aprendemos, já vimos outras histórias do Samuka, e nós já vimos que ele adora consertar coisas. Todo mundo tem alguma coisa que gosta mais de fazer do que as outras. Tem criança que gosta mais de desenhar, outras de pintar, cada uma tem uma habilidade em que é melhor, não é mesmo? Muito bem. O Samuka, o espeto, está se sentindo triste, porque ele gostaria de ter a mesma agilidade, conseguir consertar as coisas como o Samuka. Mas ele não consegue. Mas olha que legal, ele sabe que a culpa não é do Samuka. É dele. Ele não sabe, então ele ficou triste. Mas ele também tem outras coisas que ele sabe fazer. Nós já aprendemos outras coisas que ele gosta, que ele sabe fazer, não é mesmo? Todo mundo tem coisas que gostam de fazer, e que fazem muito bem, e outras que fazem com um pouco mais de dificuldade. Mas, aqui, qual é a lição? Quando eu vou falar de alguma coisa que eu não gosto, que me faz mal, eu tenho sempre que lembrar que sou eu, a culpa não é do outro, é minha, certo? Então, vamos lá. Na página 43, está assim. Vejo que o espeto, o Gugu e a Dona Coruja estão dizendo, o espeto, Eu fico feliz quando toco gaita. Olha que legal, ele reconheceu que ele fica triste quando ele quer fazer uma coisa que ele não sabe, não é mesmo? Mas agora ele reconheceu que ele fica feliz quando ele faz alguma coisa que ele gosta, que é tocar gaita, por exemplo, certo? O Gugu, Eu fico triste quando não encontro uma formiguinha. A Dona Coruja, Eu fico feliz quando vocês se dedicam aos estudos. Número 2, Complete a frase com a palavra Eu. Depois desenhe como você está se sentindo. Então, está assim. Hoje, aí vocês vão completar em cima do pontilhado verdinho com o lápis de vocês. Hoje eu estou me sentindo. E aí vocês vão desenhar nesse espaço que tem, como vocês estão se sentindo. Então, Ai, hoje eu estou me sentindo feliz porque precisa desenhar e eu adoro desenhar. Hoje eu estou me sentindo triste porque eu queria ter ido passear em algum lugar e não fui. Então, vocês vão colocar como vocês estão se sentindo. Se é feliz ou triste, certo? Sempre começando com o Eu. No finalzinho tem uma tesourinha desenhada, está assim. Vamos confeccionar mais uma personagem do nosso querido livro. Então, hoje nós vamos confeccionar mais uma, mais um personagem. Vamos ver qual personagem que é. Fica lá no finalzinho da nossa pochila, lá na página 23. Então, nós vamos confeccionar, quem é esse? O Samuka. Olha lá a chave dele de consertar as coisas. Muito bem. Espero que vocês façam direitinho, pintem, montem essa atividade e que seja muito gostosa, certo? Eu fico muito feliz quando vocês fazem as atividades e depois mandam uma fotinha lá para eu ver. Um beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau.